Fala aí rapaziada do nosso canal RBFootball, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar do empate entre Boca Juniors e Fortaleza lá na Bamboneira, estádio histórico do Boca Juniors e o Fortaleza mostrou força e saiu de lá com resultado positivo porque agora o Fortaleza depende apenas de si para se classificar para as oitavas de final da Sul-Americana Fortaleza enfrenta o esporte trinidense em casa com certeza o Castelão vai estar lotado e o Tricolor vai vencer e vai garantir a classificação antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC, tudo dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RBFootball então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta vai ser uns 10x0, blá 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 1x1, 1x1 no final Arnaldo explique Arnaldo explique não é difícil explicar cara, mas o resultado foi aquelas coisas né as façanhas de alguns brasileiros na Bamboneira essa é uma, porque o Fortaleza foi massacrado o jogo todo e conseguiu num contra-ataque espetacular depois um escanteio contra, empatar o jogo que o coloca na liderança da chave e a uma vitória de passar direto, deixando o Boca no rebolo de Sudamericana e Copa do Brasil agora só depende do Fortaleza em casa e olha, para quem jogou contra o Boca no Castelão, conseguiu vencer bem e depois buscou esse empate na Bamboneira a classificação agora é uma, acho que é só uma questão de protocolar e aí o Boca, ninguém quer pegar o Flamengo no pós-de-língua ninguém vai querer pegar o Boca no playoff no playoff porque o Boca, diferentemente de alguns times argentinos a gente estava falando até do argentino júnior com o Corinthians o Boca em determinado momento também jogou o jogo de Fortaleza, o Boca não foi com a força máxima mas agora a mobilização era total para essa partida você vê a comemoração do Cavani aqui e tal e o Fortaleza conseguiu um resultado gigantesco e agora tem tudo para passar direto aí o gol do Cavani e depois o gol do Fortaleza vamos só dar uma espiada no gol do Fortaleza porque foi um chutão lá de trás que virou um lançamento é um escanteio a favor escanteio para o Boca e a confusão na Argentina é essa hoje, a discussão, por que o Boca dentro de casa aos 46 tomou um contra-ataque no escanteio a favor não precisava ter ido todo mundo a briga era teve várias chances para fazer 2x0 para matar, pumba, errou e aí agora vai ser o gol e aí agora, ainda não esse é o Marinho ainda o Marinho entrou bem no jogo entrou bem no jogo, é verdade entrou bem no segundo tempo esse é o contra-ataque quer vir Andrade, o autor do gol ainda se não me engano estava na Copinha Copinha no começo do ano e 3 meses depois metendo o gol na bomboneira e o erro não estava impedido mesmo, ele estava atrás da linha da bola barulhou, atrás da linha da bola e o Moisés, ele faz um quarta-luz é um erro técnico que vira um quarta-luz e dribla o goleiro incrível quando é para acontecer muito bem, hoje a Libertadores prossegue tem jogo do São Paulo no Morador de Outro Tricolor o Leão do Piscio, Fortaleza jogou na bomboneira e arrancou o empate do Boca Juniors já já nós vamos ao vivo para Buenos Aires para trazer mais informações um pouco da repercussão desse jogo, repito, histórico para o Fortaleza antes um pouco alguns números, né desse Fortaleza comandado pelo Juan Pablo Voivoda em torneios da Comebol Fortaleza que foi finalista chegou muito perto do título da Sul-Americana infelizmente caiu nos pênaltis para a LDU são 30 jogos do Fortaleza em torneios sul-americanos com o Voivoda 61,1% de aproveitamento 16 vitórias 7 empates e 7 derrotas em 30 jogos olha que média boa de gols quase 2 30 jogos 57 gols média de quase 2 gols por jogo mas também sofreu muito, né em 30 jogos sofreu 33 dá mais de um gol sofrido por partida 50% dos jogos contra equipes argentinas era o destaque ali embaixo na nossa tela a Duda Gonçalves acompanhou de perto estava na bomboneira tem acompanhado Fortaleza e traz agora ao vivo lá de Buenos Aires mais informações desse empate com sabor de vitória muito comemorado Duda estou certo ou estou exagerando? bom dia está certíssimo Abel abraço para você para os nossos companheiros de estúdio também para o Fã de Esportes muito comemorado e a gente até esquece por alguns segundos de que de fato foi um empate às 45 do segundo tempo justamente por esse contexto para o Fortaleza foi mesmo uma vitória para a torcida do Fortaleza os cerca de 1.800 torcedores que estavam nas arquibancadas da bomboneira também um dia histórico para o Fortaleza todos os jogadores que passaram ali após a partida falaram muito em escrever e viver a história do Fortaleza mais do que disputar uma competição sul-americana mais do que jogar na bomboneira alguns deles sequer imaginavam quando chegaram ao clube de que viveriam que viveram na noite de ontem um deles o Kervin apenas 19 anos venezuelano que tem contrato com o Fortaleza até 2028 foi muito abraçado pelo time do Fortaleza pelo coletivo desde que chegou no ano passado no meio do ano passado e ontem também foi as lágrimas depois do gol ali no vestiário também conversando com alguns jogadores depois eles disseram que comemoraram bastante junto com o Kervin esse encaminhamento do Fortaleza às oitavas de final da sul-americana porque claro uma derrota dificultaria muito o Fortaleza pensando na próxima rodada da fase de grupos e esse empate foi sim com sabor de vitória porque arrancar um ponto dentro da bomboneira não é para qualquer clube muito menos para o Fortaleza que conseguiu vencer o Boca Juniors lá no Brasil no Castelão jogando na bomboneira o Boca Juniors estava engasgado queria devolver este mesmo resultado ontem mas acabou saindo com um empate aqui pelo menos conversando também com algumas pessoas do lado do Boca uma frustração muito grande por sofrer este empate para o Fortaleza quase uma partida perfeita era o que disseram mas foi perfeita mesmo para o Fortaleza de sair com este um pontinho e com esta classificação encaminhada também para a próxima fase Obrigado Duda Gonçalves ao vivo lá de Buenos Aires trazendo tudo do Fortaleza que arrancou o empate do Boca Juniors lá na bomboneira a gente está revendo o gol com um belo lançamento do Marinho e o Kervin completando para as redes e deixando tudo igual o Fortaleza ótima chance de classificação na Copa Sul-Americana o Kervin que tira a bola na frente da área ali e dá esse pique para poder finalizar para o gol gol a lá Fortaleza exato muito bem nas transições fazendo história sim por falar em história a nossa última homenagem aqui dentro do F360 de hoje então tá aí pessoal foi o debate falando do empate entre Boca Juniors e Fortaleza um a um empate heróico aí para para o Leão que agora só depende dele para garantir a classificação para a próxima fase gostou do vídeo deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol Boca Juniors